Meus amores, o que é isso? O Matheus não tá perdendo tempo. Ele já foi direto pro ponto e disse pra Una X se ela queria ser a namorada dele. A Una tá com o queixinho no chão, hein? Acho que ela vai ter que dar uma resposta logo, não? Ai, meu amor. Essa puxa atrás da minha orelha tá cozinhando minha cabeça. A Una X parece que está afim do Lucas e acho que ela deve estar dividida entre os dois. A tensão vai começar a aumentar e é muito provável que logo logo aconteça um chifre, não? Lembrando que vocês podem se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nossos vídeos com seus amigos. Agradecemos a força de vocês e vamos ficar ligados nas notícias dos realities, tá? Após revelar que ama Una X, Matheus Torres pediu a afer em namoro em Estrela da Casa. O mineiro deu um novo passo em sua relação com Una X. Durante a balada, ele falou em oficializar o afer com a cantora e Mateus. Vem comigo. Quer ser minha namorada? Vem comigo. Eveline. Eu ouvi um pedido. Quer ou não quer? Fala. Una. Isso foi um pedido? Mateus. Não. Foi uma afirmação, mas ela pode negar. Ela não me confirmou ainda. Una. Mas você não pediu. Você afirmou. Eveline. Tem que pedir, Mateus. Mateus. Isso é o máximo que eu posso fazer. O Mateus é bem sério mesmo, não tem como. Ele é tão sério que às vezes dá até medo. Ele tem aquele jeito de estar sempre pronto para dar um sermão em alguém ou pular em cima de quem faz coisa errada. O cara é tenso, não é? O Mateus é bem bonito e seria um namorado maravilhoso. Mas a Una, como você falou, parece que não curte um homem assim, não. Ela prefere um cara mais descontraído, sabe? É isso, galera. O Mateus e a Una não parecem ser feitos um para o outro, né? Fale aqui no comentário o que vocês acham dessa dupla e logo, logo voltamos com mais notícias e rumores do universo dos realities.